Música Governo halo intervenção bafolim fós e o mercado, liu-ru-si, decreto-lei, nem be aprovado ona at fós subsídio bafolim portadora fós o montante dolar lima bafós quilograma rolores lima, mas be, to agora fólin e o mercado continuam as... Hatamba questão ne, vice-ministro comércio no indústria, Agosto Júnior Trindade até tem subsídio bafolim portadora e a ona decisão a tu implementa, mas be, se higem progresso bafós raio, nebedadão, né, governo fãan bafolim da comunidade sira e a município. Ida ne, ida se haré progresso, hos e tê ni intervenção da doze dolar, hos e governo nenra-seg. Agora, anxoi nao de anona, lau-hela, iam halou na evoluação, iha, loron hirau en maianeta, sifuti de zão ni da lais. De zão ni hatiana, cata implementação, se higem progresso, e tê ni a fós raio, nebeda agora, e a loron hirau en maianeta. Dadang, né, governo li húsi centro logística nasional, fãan fós raio toneladas, rihunrua atus tolu, baga comunidade e município sira, hô fólin dolar sanores in rua. Antes, né, primeiro-ministro, kairala sanana Guzmão, fãona prazo loron tolu, atus solução na problema fós, mê beprezo sira e mercado continuam as... Romualdo Neves, Rafael Luzreis, GMN.